Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Estou aqui de lado, estou aqui de lado, entrei, posso sair na chuva, eu posso sair daqui, eu faço uma surpresa, cara, eu não vou lá daqui, de repente eu entro e entrei, olha como é fácil, agora eu tenho que entrar na cabeça do meu homem, cabeça do meu homem. Eita! Eita!